Isaías, capítulo 65, verso 24, diz assim Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Nessa passagem está escrita uma verdade a respeito da nossa oração. Deus já sabe exatamente o que vamos falar ou pedir, antes mesmo que façamos, pois Ele é onisciente. Nossas orações, na maioria das vezes, são momentos de tensão e de culpa. São momentos onde refletimos sobre coisas erradas e ruins que fizemos e sempre ficamos tristes e desmotivados quando nos damos conta de que não nos parecemos nada com Cristo. Mas a nossa oração pode ser mais do que isso. Deus diz que se o povo que se chama pelo nome dEle se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e curará a terra. Porém, nós entendemos esse se humilhar de uma forma muito errada. Achamos que num momento de devocional ou de louvor, devemos nos prostrar e chorar por nossos pecados e falhas, pedindo perdão e nos culparmos diante de Deus. Mas depois desse momento, onde nos humilhamos diante dEle, nós continuamos vivendo do mesmo jeito, com nossas falhas e pecados. Cristo não quer apenas que por um momento estejamos diante dEle, reconhecendo a nossa condição de pecadores. Ele quer que vivamos uma vida que prove que nós somos dEle, uma vida que glorifique o Seu nome. O foco da nossa oração vai continuar a ser nossas falhas, nossas tristezas, nossas frustrações, se não começarmos a viver a Palavra de Deus. Claro que continuaríamos a pedir perdão e a nos humilharmos diante do Senhor. Porém, o foco da nossa oração seria outro, pois nós começaríamos a exercer o amor ao próximo. E dessa forma, a nossa oração seria muito mais do que um monólogo ensaiado e repetido. Comece a exercer a Palavra de Deus e mude o foco da sua oração. Que o foco seja a glória de Deus e um relacionamento de amor e de temor para com Ele. E o amor pelos outros, orando e intercedendo por outras pessoas. Eu quero orar por você. Deus, nós te damos graças pela sua Palavra. Pai, queremos te entregar o nosso coração. O foco da nossa oração até hoje tem sido somente os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas angústias. Mas nós queremos ir além. Que em nossa oração nós possamos refletir sobre quem temos sido e se estamos ou não agindo conforme a sua Palavra. E que possamos interceder por outras pessoas, Pai. Nos faça sentir o que os outros sentem. Que possamos ser intercessores que se preocupam com o próximo. Que o foco da nossa oração seja a sua glória. E abaixo disso, que seja também a vida das pessoas que nos cercam. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus. E conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida.